Música Fala galera, mais um Corintiano Pod pra vocês Hoje aqui, o segundo A segunda gravação do Corintiano Pod Muito especial, mais uma vez Feliz pra caramba Já tava trocando a ideia aqui com o cara Antes de começar a gravação Quase que a gente não grava e vai batendo papo O cara é muito bom de conversa E era melhor ainda de bola Infelizmente não foi muito aproveitado No nosso Coringão Mas é corintiano Raiz de pequeno Tem um trabalho maravilhoso Lá perto de onde ele mora E hoje vamos bater um papo com ele aqui Roger Guerreiro, Coringão Obrigado por ter vindo Obrigado pela presença Agradeço o convite Vai ser um prazer estar participando Falando tudo da minha carreira Tanto dentro do Corinthians Quanto nos outros clubes Pelos quais eu passei Legal, feliz demais Porque quando a gente... Essa camiseta aqui Eu usei Eu trouxe Eu tenho uma foto dela com meu pai Desde pequenininho E pra gente que acompanha o Coringão Corintiano louco E ver Tantas vezes Vai no Morumbi E ver jogador jogar Sempre que eu sento e converso Com algum jogador Eu fico super nervoso Porque eu nunca imaginei Que ia ter essa oportunidade E graças a Deus eu tenho Ah, legal Eu usei essa camisa aí Década de 90, né? Camisa 10 da Calum É, usei bastante E quando a gente para de jogar Que a gente começa a ter essa noção Eu vejo pelo meu filho, né? Uma historinha rapidinha Eu levei o meu filho Num treino aberto do Corinthians Não tem nem muito tempo E aí ele Quando ele viu os caras lá Roger Guedes Yuri Alberto e tal Então a emoção que ele tinha com eles Aí você começa a parar pra pensar Pô, realmente Quando eu jogava Eu despertava isso nas pessoas, né? Exatamente Em alguns lugares mais, outros menos De acordo com a sua história E a sua grandeza em cada lugar Mas sempre desperta Então quando a gente para de jogar A gente vê esse outro lado aí Mais como torcedor Como pai de crianças Que gostam lá dos seus ídolos, né? Tem vontade de ter um autógrafo Tirar uma foto Então eu acho muito válido Muito importante esse sentimento Que as pessoas têm por nós aí Ex-atletas e ex-atletas de futebol É isso aí, legal E conta lá do começo Como que foi sua infância O que que te fez corintiano Como começou a bola na sua vida Então, meu pai tentou De todas as maneiras Me tornar palmeirense, né? Meu pai falecido já Faleceu em 2007 Palmeirense Era muito palmeirense E tentava me fazer virar palmeirense E aí quando eu descobri mesmo Que eu gostava muito de futebol Eu sempre gostei muito, assim Só que ver pela televisão Acompanhar foi na década de 90 Foi o título brasileiro do Corinthians de 90 Então a partir dali eu virei corintiano Que legal Pra gostar um pouquinho Quando eu vi lá Corinthians sendo campeão em cima de São Paulo O Neto fazendo um monte de gol de falta Tupanzinho fazendo aquele gol espírita contra São Paulo Então dali pra frente Despertou de vez o sentimento corintiano E até morrer corintiano E aí foi isso aí E como que veio a bola Essa sua relação com o futebol Assim como diversão E depois como profissão Como que foi? Então, na verdade Sempre foi E até hoje Sempre vai ser uma diversão Um prazer enorme jogar bola É claro que ela virou Depois o meu trabalho Joguei profissionalmente Durante 20 anos Mas sempre por amor Em primeiro lugar Isso daí eu falo Em todos os lugares Nunca foi E nunca vai ser o dinheiro na frente Mas como que veio A oportunidade Você jogava em algum lugar? Eu jogava sempre na Várzea Na minha época Não tinha escolinhas de futebol A gente tava iniciando Essa coisa de escolinha Pra você aprender a jogar bola Então eu sempre fui um jogador varziano Vim da Várzea Estudando durante a semana E no final de semana Jogando nos campos de terra Ali da zona sul Ali em São Caetano Joguei toda a minha infância Na Várzea Ali em todos os clubes De São Caetano A maioria dos campos Tudo de terra Então E aí dali No sub-15 Quando eu era sub-15 Já de 14 pra 15 anos O São Caetano Tava montando os times Pra jogar o Campeonato Paulista E fez peneira Em todos os times de Várzea Ali de São Caetano E eu jogava no clube Tamoio Hoje já nem é clube mais Fecharam lá Vão construir prédio Já era lateral esquerdo? Não Não Na verdade Eu jogava mais de ponta Ali na frente Na época tinha o ponto esquerdo Ponto direito Sim Não era invertido Hoje são os extremos E tal Sempre joguei mais no ataque Mas Sempre quebrei o galho Na lateral Faltou o lateral Porque Acho que até hoje Você vai numa peneira Pergunta quem é atacante 50 levanta a mão Quem é lateral Um ou dois Então Eu sempre quebrava o galho Na lateral esquerda E fui fazer a peneira Como meia Lá Nem como lateral E aí Passei E aí passei a integrar As categorias de base De São Caetano Então Dali eu fui Até o profissional Sub-15 17 20 Com 18 anos Profissionalizei Com 17 Com 18 Eu estava naquele grupo Da Libertadores De 2001 E aí Daí Cara São Caetano Era uma pedra No sapato do Corinthians Era difícil jogar Contra Até no Sub-20 É mesmo É Tanto que eu fui Para o Corinthians Depois de jogar Alguns jogos Muito bem Contra o Corinthians Eu fiz duas peneiras No Corinthians Antes de ir No São Caetano Uma até depois Eu já estava No São Caetano Então como o São Caetano Não tinha uma estrutura De clube mesmo Na época Quando o São Caetano Entrava de férias Eu buscava peneira Em outros times Para tentar E não dava certo Eu voltava para o São Caetano Então eu fiz Muitas peneiras Juventus Da Moca Nacional O Corinthians Eu fiz duas Fiz bastante peneiras Palmeiras Fiz peneira Era lá no Pelézão Campo do Pelézão E aí Acabava voltando Para o São Caetano Era recusado Nas outras E voltava Para o São Caetano E aí No Sub-20 A gente teve Alguns jogos Contra o Corinthians Inclusive Passava lá Na Gazeta Na época O Paulistão Sub-20 A Gazeta Transmitia Algumas vezes E eu sempre Jogava bem Acabava me destacando Até que Um dia O Coutinho Acho que já Não sei Se ele já faleceu Ou não Me chegou uma notícia Não tenho precisão Ele cuidava Do alojamento Do São Caetano E contrataram ele Para cuidar lá Do alojamento Do Corinthians Coutinho Do bracinho Torto E tal E aí Ele já me conhecia E ele chegou Para mim Depois de um jogo E falou Roger Os caras falaram Que querem você Para de jogar Bem contra eles Que agora Você vai jogar A favor E aí Depois Acabei tendo A oportunidade De ir para o Corinthians Mas isso Eu já tinha Feito parte Do grupo Profissional Do São Caetano Naquela Libertadores De 2001 Ficava No banco Para o César O César Era o reserva Do César Foi para a Itália Depois Isso E aí Nós perdemos Para o Palmeiras Nas oitavas De final Da Libertadores Daquele ano Aí no ano seguinte 2002 Eu fui para o Corinthians Para o sub-20 do Corinthians E como que era Aquele grupo Do São Caetano Cara Porque ninguém Acreditava E isso é uma pergunta Que o podcast Resolve o Corinthians Mas naquela época Acho que o São Caetano Era tipo O queridinho De todo mundo aqui Lógico Cada um tem seu time Mas era Porque todo mundo Naquela Libertadores Queria que o São Caetano Fosse campeão Então Aquele grupo Ele tinha Essa coisa de família Mesmo Era muito unido Eu morava No alojamento Em São Caetano Apesar de morar Perto de São Caetano Já ficava alojado Já ficava alojado Aquela coisa de 95% Não tinha dinheiro Para o ônibus Para ir treinar E aí mesmo Morando perto Era uma condução só Mas a gente A gente não tinha dinheiro Para arcar com isso E conseguir uma vaga No alojamento E eu morava Semana toda No alojamento Final de semana Ia para casa E voltava na segunda Para o alojamento Então ficava semanalmente No alojamento E aí muitos Dos jogadores de São Caetano Tinha aquele grupo De atletas de Cristo Eram evangélicos Então eles passavam Lá no alojamento Pegavam a gente Levavam para a célula Para a igreja Lá que eles ficavam E tal E aí era um ambiente Bem familiar mesmo Bem unido E um correndo pelo outro Dando a vida Dando sangue E aí aquela coisa De zoar Os meninos do sub-20 Então eu passei Bastante Bastante coisa Ali com eles Nessa parte De brincadeira De sentar no lugar No ônibus Errado E vai buscar café Para mim Mas o grupo ali Era muito experiente Já tinha os caras Bem experientes Apesar de pouca idade Então Ademar Adãozinho Ademar O Esquerdinha Então eram caras Já não com muita idade Mas acho que Aquela faixa de 27 Já anos Silvio Luiz Goleiro Então eu peguei bastante Aprendi muito com eles Lá Peguei bastante experiência Com eles lá Que me ajudou Assim Para o resto Da minha carreira Que legal Acho que Quando todo mundo Gosta de futebol Lembra desse São Caetano Sim Eu não esqueci ainda A mesma posição O César me pegava No alojamento No alojamento A gente comia marmitex Frio Muitas vezes Então Às vezes eles pegavam lá Levavam para jantar Iam numa churrascaria Cara Nunca comia essas coisas Então assim Era bem familiar Mesmo o ambiente Eu acho que Esse foi o principal fator Que levou o São Caetano Até Até onde ele chegou Naquela época É Infelizmente Não conseguiram Dar continuidade Poxa O São Caetano Hoje acho que o que Está disputando a série B Do Paulista A série Isso Acho que caiu Se não me engano Caiu para B Caiu para C Alguma coisa Não tem divisão No brasileiro Não tem divisão Gestão Mais gestão Acho que ninguém imaginava Que o São Caetano Ia ser um dia finalista De Libertadores E quando chegou Ninguém imaginava Que algum tempo depois O São Caetano Não ia ter dado continuidade É um processo São vários fatores Que determinam Então não tem aquela coisa Vamos entrar no campo E esquecer o extra campo Não tem Então o extra campo Não está andando bem Má gestão Essas coisas Acabam influenciando Dentro de campo E aí automaticamente Uma coisa gera outra Atraso do salário Aí você já não consegue Aquilo que você falou Do Corinthians A gente em off falando Pô na série B Quem queria ir lá Para o Corinthians Quem queria ir para o Oza Então não Fica difícil para contratar Fica difícil para arcar Com o salário E aí um fala para o outro E o mundo do futebol É muito pequeno É A gente vai chegar Na situação do Corinthians Hoje E com a sua experiência Vou querer saber O que você acha Desse extra campo Que hoje está fervendo lá Mas aí depois Você acerta com Com o Coringão E vem E veio já Como substituto Imediato do Kleber Não Vim para o Sub-20 Do Corinthians Vim para o Sub-20 Joguei o Paulista Sub-20 Era a reserva do Fininho Certo Então minha subida Para o Corinthians Assim eu digo Que é a maior prova De que Deus existe E que a fé Sem obras é morta É um versículo da Bíblia Que eu uso muito Que a gente tem que ter fé Acreditar Mas se a gente não trabalhar Não estiver preparado Para quando o momento Chegar Aí o cavalo vai passar O outro vai montar Porque você subiu antes dele Subi antes dele Mas no Paulista Eu era a reserva dele E aí o que acontece Num treino Que o Parreira 2002 era o Parreira Pediu para Levar alguns jogadores Do Sub-20 Para completar o treino Do profissional O Sub-20 Se eu não me engano Tinha um jogo importante Do Paulista A gente já estava Nas fases finais E aí o nosso treinador Era o Juninho Juninho Se eu não me engano Mandou alguns reservas E aí foi eu E mais dois Eu não lembro Quem completar o treino Do profissional E aí eu arrebentei Com o treino Graças a Deus Fiz um treino muito bom E tal Na outra semana A mesma coisa Pediram para completar O treino E o Parreira O pessoal do profissional Falou Lateral esquerdo Manda o mesmo Que veio a semana passada Porque aí na outra semana Iam mandar outros jogadores Tal Até alguns titulares Aí o Parreira falou Manda o mesmo Que veio a semana passada E aí eu era Banco no Sub-20 Mas completava Os treinos do profissional E aí sempre assim Até o final do ano Aí chegou na Taça São Paulo Sub-20 Foi em 2003 O último ano Meu de Taça Eu sou 8-2 O fininho era 8-3 É 8-3 E aí o pessoal O Roger tem que jogar Está treinando lá Com o profissional E tal Acho que se eu não me engano O Parreira tinha deixado Meu nome Ele tinha saído Mas eu era um dos nomes Que estava completando Os treinos lá Tanto que essa Taça São Paulo Eu joguei de volante Jogou eu e o Rosinei A dupla de volantes E o fininho na lateral esquerda O ataque tinha Ferrete Tite Betão Um dos zagueiros E tal Então Aí joguei essa Taça E a gente saiu na primeira fase Perdemos o último jogo Para a Inter de Limeira Caramba Demos duas goleadas Nos dois primeiros jogos Eu fiz um gol no segundo jogo De fora da área E no terceiro jogo Perdemos de 2x1 Para a Inter de Limeira E naquela época A classe ficava só um De cada chave Não um dois Tinha um time bom Cara Não O time era bom Vários daqueles jogadores Vingaram Coelho lateral direito Fininho esquerdo Eu e o Rosinei volante Então tinha Acho que o Rosinei chegou a ser campeão Na Copa São Paulo No ano seguinte 2004 Ele e o Fininho também Foram campeão em 2004 E aí Quando a gente foi eliminado Aí o pessoal falou Roger É para você ir direto para a extrema O Corinthians estava lá em extrema E foi quando eu passei a integrar O elenco profissional E era o Kleber Moreno E eu Moreno Só que o Moreno estava com um problema no joelho Não sei se ele tinha operado Ou ele iria operar recentemente Assim logo depois que eu subi Aí foi onde eu virei o reserva imediato do Kleber E como que foi Como que era essa transição Que você estava lá com o Subi 20 E de repente era chamado para treinar com o profissional Como que era chegar lá para treinar Como que vocês Eram recebidos O seu nervosismo Ansiedade Como que era essa sensação Então é A bagagem que eu trouxe do São Caetano Me ajudou muito Porque eu já convivi ali Já tinha viajado para fora do Brasil Jogado a Libertadores Eu não cheguei a entrar em campo Mas eu fiquei no banco em todos os jogos Legal Naquela época eram só seis que ficavam no banco Ah caramba Seis e o goleiro Não lembrava disso Era só dezoito Seis Então eu Seis de linha e o goleiro Eram sete Mais os onze Da dezoito E aí eu sempre Sempre no banco Todos os jogos Então eu já tinha pegado Uma bagagem boa Então não era assim Tão diferente Claro que pelo Corinthians Meu time de coração Então lá treinando Com aqueles caras Todos que a gente Às vezes a gente chegava Do trem do Sub-20 Ficava lá no Alambrado Assistindo eles treinarem Lá no Parque São Jorge Então de repente Estar lá treinando com eles Então E foi tudo muito rápido Porque eu chego lá E era um baita time Eu chego lá No meio de dois mil E dois Então a maioria dos meninos Que estavam lá Já tinham dez anos de casa Fininho mesmo Dei de doze anos Lá dentro E de repente Eu viro profissional E os meninos não Os meninos sobem depois Como que é essa relação Aí como que fica A sua relação com todos Justamente por isso Não Eu sempre fui bem Bem tranquilo Assim Eu sempre me coloquei No meu lugar E assim Eu nunca deixei Qualquer tipo de fama Momentânea Interferir no meu caráter Então assim Não é porque eu estava ali Naquele momento Treinando com o profissional Que eu era melhor Ou pior Do que os que não estavam indo E vice-versa E a mesma coisa Ao contrário também Não é porque Eu estou chegando No profissional Que eu sou pior Do que os que estão lá Estou buscando O meu espaço Então eu sempre soube Equilibrar muito bem Isso daí E sempre fui muito Bem recebido Então o pessoal Me recebia bem Para treinar Aquelas trollagens Normal de moleque novo Acontece Mas assim Sempre fui muito Bem recebido Parreira Me dava uma moral Eu lembro que depois O auxiliar dele Era o Jairo Jairo Leal Então me dava Bastante atenção Também Me deixava bem A vontade De tanto que eu fui Encontrar o Jairo Depois Lá na África do Sul Caramba Polônia e África do Sul Amistoso Ele era auxiliar Do Joel Santana Na época E aí encontrei ele lá Então assim Você vê que o mundo Da bola Ele gira Gira Então ele é muito pequeno Então Isso eu aprendi também Não desfazer de ninguém Por em algum momento Você estar Num patamar maior Ou menor que o outro Isso não te difere do outro Então Mas isso Alguém fez com você Você não fez com ninguém Mas você sentiu Já alguma vez isso Que Algum desmerecimento Quando você estava subindo Porque você chegou Num time ali Que tinha bastante estrela Um time que tinha acabado De ser Em 2002 Campeão da Copa do Brasil Rio-São Paulo E brigando Lá em cima Pelo brasileiro Isso acontece Acontece muito Eu não gosto De citar nomes Porque as vezes É uma coisa momentânea Mas as vezes acontece Tipo O jogador nem olhar Na tua cara Nem te cumprimentar Ou então Vai te cumprimentar Eu não esqueço nunca Um jogador que vem Me cumprimentar Com a mão mole Tipo assim Você vai todo empolgado Para dar a mão para o cara E o cara faz assim Para você Tipo como se fosse Beija a minha mão Meu Meu Isso daí Então Essas coisas Eu levo de lição Para mim O que não fazer Com os outros Entendeu Então eu sempre fui um cara Durante a minha trajetória Que eu sempre dei moral Para os mais novos Então O que o César fez comigo De me pegar Me levar para jantar Almoçar em lugar diferente Eu fiz com outros Que legal Com outros moleques Quando eu estava Por exemplo No meu último ano De profissional Joguei no Rio Verde Em Goiás Então estrutura muito fraca Então eu pegava Alguns moleques Vamos almoçar ali Em tal lugar Em tal lugar Porque os moleques Só estavam comendo Arroz, feijão e presunto Então A gente tira de lição tudo A gente não perde nada A gente não é derrotado em nada Quando a gente ganha legal Quando a gente perde A gente aprende Ou quando alguém faz Alguma coisa ruim com a gente Momentos bons e ruins Momentos bons A gente guarda Para repassar Para outras pessoas E os ruins A gente aprende Como não agir Em certas situações Então Eu aprendi bastante Tanto no tempo De São Caetano Quanto de Corinthians Foi um aprendizado Muito grande Para o restante Da minha trajetória Legal Parabéns Puta Da hora isso aí Que você está falando E aí depois E o Parreira Ele era tudo isso De técnico mesmo? Não Você subiu Que você via os treinos Do cara Era fodido Não Muito bom treinador Muito bom treinador Muito bom treinador Eu acho assim O pessoal atrela Bom treinador A resultados Então assim Já aconteceu De eu ter resultados O time ter resultado E o treinador Não ser tão bom O treinador Dá coletivo Todo dia E tal E já aconteceu De treinador Não ter resultado E assim Mas o trabalho Ser muito bom Então Parreira Abel Braga Eu tive vários treinadores Muito bons E aprendi assim Com todos eles Independente dos resultados O resultado Você com Uma hora ou outra Você vai colher Eu gosto muito Do Fernando Diniz Atualmente Toma paulada De todo lado Mas ele tem As suas convicções Vai com ela Até o final E assim Eu acho que você Tem que estar aberto A receber orientações Receber dicas De outras pessoas Que também entendem Ou mais ou menos Que você mais entenda Mas você Ter as suas convicções Ter o seu trajeto Ali definido É muito importante Legal Eu acho muito importante E aí o time Foi vice-campeão brasileiro Depois veio 2003 Sim 2003 já Aí saiu Parreira Vem o Geninho Aí foi quando eu subi De vez Foi depois da da São Paulo Mexe alguma coisa Porque sai uma peça Fundamental do time Que era o Ricardinho E aí vem Pro lugar dele O Jorge Wagner Sim Puta O Ricardinho Jogava muito Não que o Jorge Wagner Não é que não jogava Jogava bem também Mas o Ricardinho Aquela peça ali Que ele era Naquela engrenagem Era fundamental Pra caramba E Ele saiu um pouco Antes do brasileiro De 2002 Que ficou o Renato Tentou fazer Mas aí 2003 Foi o Jorge Wagner Que fez essa Essa ligação E como que foi 2003 Começou o ano É Depois da estar São Paulo Eu fui profissional E Aí até tem uma história Engraçada Que Acho que em 2002 Foi em 2002 Acho que em 2002 O reserva do Kleber Era o Edson Canhão Edson Canhão Acho que ele veio do esporte Isso E eu fui Eu joguei com ele Na Polônia Na Polônia Jogo com ele É a gente jogou junto Lá na Polônia É a gente boa Muito gente boa Caramba E ele Zoava comigo Pô Aquele Kleber lá Quando eu jogava lá Ele não dava uma brecha Jogava todos os jogos Não se machucava Não tomava cartão Jogava E aí foi Eu saí de lá Você chegou lá E ele Pô Ele era expulso Ficava doente Machucava E aí eu tive Bastante oportunidades Na Em 2003 Até antes do episódio Da Libertadores Que eu joguei Eu estreiei Se eu não me engano Foi contra o Marília Eu lembro Ganhamos de 2 a 0 Eu joguei contra o Botafogo De Ribeirão Preto Acho que foi lá em Marília Foi lá em Marília Aí joguei contra o Botafogo De Ribeirão Preto Nós ganhamos também Então eu joguei Bastante jogos Tive até Alguns jogos Porque o Kleber Era expulso Ou de repente Ele tava com o tornozelo Machucado Então eu acabei tendo Bastante oportunidades Eu acho que foi O que me credenciou Até Pra torcida Me conhecer um pouco E eu ter jogado Aquela final do Paulista Que com Dois minutos O Kleber foi expulso Junto com o Reinaldo Ele era meio esquentado O Kleber E aí E aí eu lembro bem Que aí o pessoal Começou a olhar no banco lá Ô Roger Que é esse aí Que ele vai te botar Falei Não vai ter essa coragem Final do Paulista Decisão Aí ele Vai lá Roger Vai lá Não sei o que Aí me botou no jogo E pô Pra mim foi um jogo Muito marcante Até assisti ele Tudo recentemente Foi dia Acho que 17 de março Nós ganhamos de 3 a 2 E assim 8 por aí Eu fiz uma partida Bem segura Assim Bem segura Não fui muito pro ataque Assim Mas roubei bastante bola Fiz uma partida Bem segura E aí foi onde o pessoal Começou a ter a confiança O time tava redondo Então entrou bem O Jorge Wagner Ele encaixou ali Ele usava o 4-3-3 Então espetava Gil e Leandro Dos lados Li Edson ali no meio O Jorge não era tão cerebral Como o Ricardinho Então mas ele tinha A parte física A movimentação dele Muito boa Às vezes ele trocava Com o Gil Acho que até defensivamente Ele fazia um papel Mais que o Ricardinho Então ele fazia ali O tripé O Jorge Wagner Junto com Às vezes jogava Fabrício O Fabinho E o Vampeta Ele tinha uma pancada Também E tinha um chute Muito forte Então assim Encaixou O time tava bem encaixadinho Rogério na direita Anderson e Fábio Luciano Dois na zaga ali Que era difícil passar Então aí Os jogos que eu entrei Eu entrei com o time Sempre bem encaixado Então assim Eles me davam toda a confiança E eu desenrolava Graças a Deus assim Até aquele episódio lá Eu joguei bem Eu lembro que Quando o Kleber foi expulso lá Eu entrei no jogo E aí depois Teve um jogo do Brasileiro Que intercalou o jogo de volta Que foi contra o Criciúma E eu arrebentei esse jogo Não fiz gol Mas arrebentei Dei passo pra gol Nós ganhamos de 3 a 0 No Paquembu E aí Eu tenho até em casa Acho matéria de jornal A torcida não vai sentir falta Do Kleber O moleque tá voando Tá arrebentando E tal E aí Infelizmente Depois não consegui Dar Você falou do Edson Canhão Cara Tem uma coisa engraçada Eu treinava no Terrão lá E aí tinha aquela lanchonete Do futsal ali Sim Do ginásio E às vezes eu ia lá Comer um lanche E tomar um suco de melancia E aí uma vez Eu tava comendo lá E ele chegou lá Começou a conversar Você joga aí Eu falei Jogo E vocês Trabalha aqui Eu jogo aí também Mas joga onde? Eu jogo aí Eu acabei de chegar Puta Não sabia Aí pegamos Uma amizade depois Entrei no campo com ele E tudo Aí peguei Uma amizade Porque é gente boa Lembra pai? Gente boa pra caramba É mesmo? Putz Ele fez um gol contra o Palmeiras Uma vez Gente boa Gente boa demais A gente conviveu Três anos na Polônia juntos A gente foi contratado junto Ah vocês foram juntos? É Eu saí do Juventude Fui pra Polônia E ele saiu lá de Portugal Ele tava no Sport em Lisboa Ele jogou no Neonleiria Há três anos Aí depois foi pro Sport em Lisboa E foi lá pra Polônia Não sabia que ele tinha tido Essa carreira tão Puta Não teve Ele jogava O pessoal fala Eu não gosto de fazer autoavaliação O pessoal fala que eu e ele A gente fez o melhor lado esquerdo Da história desse clube Do Legia Varsovia Ele era o lateral E eu fui contratado Pra jogar na ponta Na ponta? Jogava duas linhas de quatro Jogava na ponta Fazia extremo E ele fazia lateral Você era bem ofensivo Quando o lateral É E aí nós fizemos Quando foram me contratar Lá no Legia Pulando um pouquinho Eles falaram Se você Roger Se você for pra lateral Se você quiser vir de lateral Nós vamos contratar um ponta Se você quiser vir de ponta Nós vamos contratar o lateral Não tinha nem dúvida Eu falei Eu vou na ponta Claro Vou jogar na frente Aí eles trouxeram o Edson pra lateral Aí nós jogamos O time acho que fazia seis anos Que não era campeão Tem resenha boa com ele? Em seis meses Ele era uma figura Não O Canhão era uma figuraça Em seis meses a gente foi Campeão polonês lá Depois campeão da Copa da Polônia Ganhamos tudo lá Com o Legia lá E o pessoal lembra da gente Com muito carinho até hoje O melhor lado esquerdo da Polônia Foi o Will Edson Bem legal Ele não chegou a naturalizar? Não Eu naturalizei Ele não Ele jogou três anos lá Depois ele jogou mais um Em dois clubes de lá Depois voltou pro Brasil Acho que jogou no Náutico e tal Mas a gente tem contato até hoje Ele tá até aqui em São Paulo Ele tá fazendo estágio Ah não Você vai me passar pra eu trocar ideia com ele Ele vai lembrar Ele tá fazendo Essa semana ele veio pra São Paulo Ele tá em Bragança Fazendo estágio com o Pedro Caixinha Treinador do Bragantino lá Que é português Aham E aí ele jogou muito tempo em Portugal Acho que deve conhecer lá Ele tá fazendo Uma semana de estágio lá Que legal Nesses dias Boa demais Você quer alguma água? Quer coca? Qualquer coisa? Tá sossegado? Tá de boa Então beleza Então metei brasa Aí tava no Coringão Veio aquele dia Da expulsão lá Que pra mim foi injusta Eu lembro como se fosse hoje Cara Eu indo pra aquele jogo O primeiro jogo Foi num domingo lá Na Argentina Nem lembrava que jogo de Libertadores Podia acontecer em domingo O primeiro jogo foi na Argentina O Kleber foi Caiu na Do De Alessandra Que a De Alessandra era foda E mandou beijinho Ficou mandando beijo Aí depois ele foi E deu uma chegadinha forte A gente tava jogando bem lá Aí você entrou Sim Ia entrar numa fria dessa aí Corinthians e River Na Argentina O bagulho lotado Lotado A gente tava lá Se eu não me engano Ganhando de 1x0 Não lembro se é aquele Gol do Jorge Wagner Tava 1x0 pra gente E aí Eu não lembro como foi Um gol Eu sei que foi de falta Do De Alessandra Eu tava até Acho que na barreira Nesse lance Eu entrei faltando Cinco minutos Foi no finalzinho do jogo Eles viraram o jogo No finalzinho 2x1 A gente tava controlando Muito bem aquele jogo Mesmo com a menos Tudo controlou muito bem Tava controlado E assim Dois lances Isolados Praticamente A gente toma a virada E aí vem com uma pressão Pra jogar Pra jogar aqui em São Paulo Os caras são frios Porque os caras Porque os caras perdendo Porque os caras perdendo Mesmo faltando um pouco Os caras tentando E toca a bola Não fica nervoso E vai Puta Os caras são muito frios Mas como você falou A gente tinha o jogo controlado Então é Detalhe Futebol é o detalhe Nem sempre o melhor vence Nem sempre que joga melhor vence O que tá mais atento Até o final do jogo Aquele negócio O jogo só acaba Quando termina Acha que já tá ganho Ou garante o empate E aí no finalzinho Toma o gol Então a gente voltou Com essa desvantagem Aí eu lembro que Como eu falei anteriormente Teve um jogo Intercalando O outro foi o do Criciúma Pelo brasileiro Que aí você jogou bem pra caramba Eu joguei de titular Então ele já quis me testar Pra dar ritmo Pra quarta-feira E joguei bem pra caramba Então tava bem confiante E a gente foi pro jogo da volta E o jogo tava muito bom Eu lembro que eu vinha fazendo Um jogo muito bom Até o momento da expulsão Eu vinha jogando bem Teve lance de ataque Eu cruzei Se eu não me engano O cara foi tirar Quase fez um gol contra Então assim Eu participei Tava participando bem do jogo Até aquele lance Que a gente brinca Muita gente fala comigo Que se tivesse VAR Eu não tinha sido expulso Com certeza Porque eu dei um totózinho nele O problema é que a bola Não tava mais no pé dele O pessoal fala Pô, era pra ter quebrado Não era pra ter dado Só um totózinho Não sei o que Então Foi um lance bem específico Bem isolado Eu nunca fui um jogador violento Então Acho que eu tenho Essa expulsão E uma pelo Leg Lá na Colônia Duas expulsões Na carreira toda Então nunca Tive esse problema De ser violento Nem nada E foi um lance bem isolado Mas que na época Existia uma pressão Muito grande Pela Libertadores Vocês, os jogadores Sentiam Sim, a gente tinha Essa pressão gigantesca A gente colocava Essa pressão Pelo lado positivo Tanto que a primeira fase Nossa foi perfeita Praticamente Eu joguei contra o Dei Strongets Lá na Bolívia Nós ganhamos de 2 a 0 Dei passo pra gol Joguei titular Uma goleada Na fase de grupo Então a gente Vinha numa crescente Muito boa O time estava bem encaixado Tinha tudo pra dar certo Infelizmente E o pessoal Às vezes coloca Na conta de um Mas quantos times Com um a menos Já ganharam jogos Claro que influencia Você ter um jogador a menos Aí o ambiente Já Todo Eu lembro bem Do Fábio Luciano No intervalo Vindo falar comigo Eu estava desabado Em lágrima No vestiário Ele falando Que o time ia correr Que ia ganhar pra mim O jogo Não sei o que Então assim Dentro do grupo Eu era muito querido Tinha muita moral Assim com o grupo O pessoal gostava Bastante de mim Só que Essa pressão externa Que a Libertadores Gerava no Corinthians Acho que acabou Prejudicando muito A minha trajetória Lá dentro Porque Muitos Diretores Na época Não sei se até hoje São Torcedores fanáticos Então às vezes Não sabem Separar as coisas Razão e emoção E tal Então Eu acabei Tendo muitos problemas Pós Jogo da Libertadores Por conta Por conta disso O pessoal não saber Separar Razão e emoção Ver o lado profissional E separar O lado torcedor E aí Acho que até o Geninho Foi erradamente Crucificado junto Porque ele tem Aquele famoso Pega-pega Mas quem joga Futebol A gente sabe Que é meio Tipo Chega Diminui Eu cheguei Diminui O espaço Só que o que acontece Eu já dei essa explicação Em alguns lugares E eu não canso De repetir Porque é a minha verdade A verdade Dos fatos Então Quando acontece E por coincidência Ou não Quando acontece O grito do Pega-pega Tem aquele martelinho Que bate no joelho E a perna Vai e volta Inconscientemente Porque se você olhar O lance Foi aquilo Foi um biquinho No tornozelo Só que ele pulou Amarelinho Ele pulou Caiu Fez aquele estardaleço Todo E aí Veio o vermelho direto E aí Onde eu vi Que os argentinos Assim São Talvez os sul-americanos Mas os argentinos São bem frios Nessa parte Assim de Não se esquentar Com qualquer coisa O Geninho Colou em mim E falou Leva um com você Se vira Estão ali no campo Na muvucada ali Eu trombei com um Eu lembro que Se eu não me engano Dei um tapa Segurei o pescoço Do outro Eu não lembro se foi Nem do Kudê Que hoje o Kudê É o treinador Ele era o camisa 8 Lembro E eu lembro Que o cara Olhou pra mim Eu não lembro exatamente Quem era Mas olhou pra mim Ele virou as costas E saiu correndo Porque o certo Ele vinha me revidar Alguma coisa Eu ia cair Aí depois daquilo ali Eu falei Ah não vou conseguir Expulsar ninguém Aí saí Saí chorando e tal E a gente acabou Perdendo de 2x1 Aquele jogo E aí Fiquei marcado Negativamente Na história do Corinthians Por conta desse lance Mesmo tendo sido Campeão paulista Tendo tido a minha Trajetória No Corinthians Desde a base Do sub-20 Acabei ficando Marcado negativamente Uma pena Porque Todo mundo já via Que era muito promissor Sim Na época E que seria Naturalmente Substituto do Kleber Que saiu Eu lembro Eu lembro bem Na época Acho que o meu empresário Comentou Eu tava sendo observado Até a seleção pré-olímpica Que depois foi 2004 Lá teve as Olimpíadas Então tava sendo observado Naquele jogo Específico Contra o River Plate Tinha olheiros Europeus Já me observando Entendeu Porque eu era jovem E já vinha tendo Uma sequência Boa de jogos Pelo Corinthians E aí aquele lance Acabou O Cossito tava no time Cossito Cossito no treino Eu também chegava Juntos Cossito Era foda O Cossito Tem um amigo meu Que brinca na varja Com a gente Chama de Cossito Não Ele se chama de Cossito A gente quer elogiar ele Pô Você tá jogando muito Em Alain Ele tem uma hamburgueria Boa pra caramba Hoje em dia Pode falar o nome E onde é Camisa 10 Em Santo André Ou Alain E a gente brinca Pô Alain Você joga muito Chamou ele até de Alainiesta Alainiesta do time E tal Ali Não Aqui é Cossito É Cossito Ele se enxerga de Cossito Que enxerga a madeira Então Tinha uma relação Muito boa Com Cossito Também Cossito Gente boa demais Acho que hoje Tá integrando lá O Atlético Paranaense Lá Categoria de base Alguma coisa assim Cara super gente boa Aí lembrei Desse episódio É esse meu amigo Ele se chama de Cossito Porque ele fala Não Aqui é Cossito Você tem qualidade Eu sou Cossito Cossito era foda Puta cada enxadada Era uma bioca ali Não perdi a viagem Não perdi a viagem Mas era um puta time bom Aquele time lá Puto O Doni também Tava num ano bom Que já tinha sido Muito criticado Pra torcida Mas tava Vindo numa crescente Boa pra caramba É a questão de Oportunidades Por exemplo No caso do Doni Ele teve uma sequência De jogos Eu até Depois daquela Desse episódio Eu falava Até com o pessoal Do Corinthians Me dá 10 jogos Jogando Se eu não jogar Pode rescindir meu contrato Aí não precisa Pagar nada não Mas eu nunca tive Três jogos seguidos Por exemplo Eu só jogava Quando o Kleber Era expulso Eu entrava no lugar dele Eu era o substituto do Kleber E com o maior orgulho Do mundo Eu falo isso Jogava muito Já tinha sido campeão Do mundo Eu respeitava Que aquele era o lugar dele Naquele momento E eu era Só que a partir do momento Que ele foi embora Eu gostaria de ter tido Essa oportunidade Ó Roger Vou te dar 5 jogos seguidos Vamos ver o que você vai apresentar Se você não apresentar nada Você está fora Ok Rescinde meu contrato A gente não precisa pagar nada Ainda mais porque depois O Kleber saiu Você não estava Quando você teve um problema Muito sério Na lateral esquerda É então Na verdade Eu nem jogava Depois daquilo lá Houve um processo De fritura Muito grande Que eu não sei Se acontecer Se deixariam acontecer hoje Com a rede social O pessoal No alcance Que tem hoje Você acha que partiu Esse processo de fritura Ele partiu mais De fora Para dentro De torcida Para dentro De imprensa Ou dos próprios Com certeza De fora para dentro Que eu digo assim É uma junção De torcida Com diretoria E muitas vezes Quando acontece isso O treinador Não tem força Para bancar Então Aconteceu até fato Assim Lá dentro Tanto que eu treinava Atrás do gol Eu fazia fundamento Com o Ricardo Rosa Que é o personal Do Neymar Hoje em dia Hoje em dia O Neymar Levou ele lá Então você tinha sido Afastado mesmo Não tinha sido só Ninguém falou publicamente O Roger está afastado Não Mas No dia a dia No dia a dia Eu era afastado Fazia coletivo Lá dois times Eu ficava lá atrás do gol Treinando com o Ricardo Rosa Então Esse cara Naquela época Até um tempo atrás Eu mandei uma mensagem Instagram para ele Agradecendo ele Porque naquela época A parte psicológica Que ele passava para mim Me ajudou muito Então ele Se eu não me engano É evangélico também Então ele passa Meu, não desiste Acredito Porque a vontade Era de não ir mais treinar Porque eu ia todo dia lá Atravessava da Zona Sul Para a Zona Leste Eu já sabendo Que eu ia ficar lá atrás do gol Fazendo fundamento Fazendo treino físico Dando volta no campo Sabendo que eu não ia ter chance Nenhuma Então E assim Eu sempre fui um cara Muito competitivo Às vezes se você falar Para qualquer um Pô, você quer ficar lá no Corinthians No terceiro time Só lá Não, eu quero de graça Não, eu sou competitivo, cara Se eu estou lá E eu sei que eu tenho condições Eu quero jogar, pô Então para mim Não adiantava ficar lá Ah, você não está feliz Você está no Corinthians Pô, mas eu estou Numa situação Largado, cara E ainda mais Acho que Você deve ter pensado Corintiano desde pequeno Puto, eu estou aqui Realizando um sonho Para eu ficar dando volta no campo Nem foda ainda E assim O Ricardo Me ajudou muito Cara Então Na minha mente Não desiste E tal E no outro dia Eu voltava lá Sorriso no rosto Aí tinha jogo que Uns com cartões Outros Eu era convocado Chegava lá E tinha os cortes Tinha dois cortes Era 18 Ficava no banco E aí eu estava sempre No corte Então ir até o jogo E ser cortado É uma sensação Que eu não desejo Para ninguém Numa situação normal Você é de grupo E tal Mas pô Ou fica no banco Ou nem convoca Já fica na sua casa Você ia até o jogo E tal Você não vai nem se trocar É uma sensação Muito ruim Mas eu Mas eu acho Não Mas aí é o que a gente falou Que ele pega Pega Não foi de pegar De diminuir o espaço Não dar uma porrada No cara Mas enfim Mas houve esse processo Chega Chega Pega Diminui o espaço Marca Mas houve esse processo De fritura Com certeza Foi alguma coisa Conversada com você Da comissão técnica Ou o próprio Geninho Ou a diretoria Nada 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 Não teve nenhum tipo De conversa Teve uma Eu lembro Que passou uma semana Se eu não me engano Do episódio Teve uma reunião Da Gaviões Lá Foram os diretores Lá da Gaviões No clube? É Foram lá no Parque São Jorge Acho que ia conversar Com alguém da diretoria Lembro que Não sei se o Rogério O Vampeta Os líderes lá Iam participar E eu tô saindo No Parque São Jorge Eu dou de frente Com os caras Puta que bario E aí os caras Me param e tal Falar Eles te pararam Foram Sim Pararam Deram uma enquadrada E aí falou Já tá conversado Você é É cria da casa Aí Falhou uma vez Não vai ter segunda vez Vai ter mais uma oportunidade E tal Mas se ratear Mais alguma vez O bagulho vai ficar louco Então E aí Abrir E falou Sai andando Sem olhar pra trás E aí eu fui pro carro E tal Lembro Tanto que eu comprei o carro Tem uma olhadinha Pra trás Tá maluco? Não Tanto que eu comprei o carro Eu já tinha sido campeão paulista Se eu não me engano E eu ia de ônibus pro treino ainda Caramba Eu pegava o metrô e ônibus Lá da Zona Sul É Pegava o penha Pegava o penha Desceu o carrão Até o metrô carrão E descia lá A rua São Jorge toda E andando E andando até lá Já no profissional E aí depois desse episódio Eu comprei o carro E você falou Pô Você fica andando de metrô Busão aí Os caras vão te pegar Na rua A torcida te vê Na rua Você tá louco? Aí tive que tirar a carteira E tal Tirei a carteira Comprei o carro E comecei a andar de carro Por conta disso Então Mas o que me parece Nesse episódio Que você encontrou a torcida Então Foi que eles deram Mais um voto Falando ó Sim Foi a primeira Não vai ter a segunda A torcida me deu um voto Então acho que Não partiu tanto Da torcida Deve ter sido um pouco Mais lá de dentro Sim É porque na verdade A torcida né Que tem o maior acesso Dentro do Coríntio É a Gaviões Sim, sim Só que a torcida Do Coríntio São milhões Então assim Eu lembro que Pô Eu fiquei dois meses Praticamente Eu não saía de casa É sair de casa Alguém me vê Na rua Xingava Aconteceu? Acontecia? Sim Acontecia direto Eu morava num condomínio lá Tinha torcedor fanático Que tacava pedra Na minha janela Tá zoando Sério Pô Então eu passei Uns bocados aí Cara Ameaça E tal E eu saía de casa Assim De casa pro treino Do treino pra casa Pô Não dava mole Isso foi durante Quase uns dois meses Aí depois Foi aliviando Eu fui começando A sair de novo E tal Mas aconteceu Algumas situações Eu lembro Que uma vez Eu falei O Happywood Corintiano Amigão meu E teve uma vez Que eu fui E pedi socorro Até pra ele Falei Já aconteceu O bagulho lá Fala com o pessoal Você falou com ele E aí ele foi Falou com o pessoal Aí diminuiu mais O negócio Porque Aquele negócio A ação do outro A gente não tem controle Então o torcedor Age muito pela emoção Então o que acontece Naquela época Eu com 21 anos Tipo Hoje eu me defendo Bem mais Hoje eu jogo Na Varja E tal O pessoal vem falar Um negócio pra mim Eu não levo desaforo Pra casa Naquela época E assim O pessoal que vê Os jogadores de fora Acha que pode falar Qualquer coisa Fazer o que quiser E você não vai revidar Você não vai fazer nada Entendeu E eu realmente Nunca fiz isso Nunca fui de revidar Nem de retrucar Nem nada Mas aí chegou Num ponto Que eu tive que Eu meu Dar uma força lá Que já foi conversado Já foi falado Já tá tudo Resolvido E tem gente ainda Me ameaçando E tal Aí depois Deu uma baixada E ficou tudo bem E aí como que foi a sua saída Como que ela se deu de fato Você tava encostado Eu tava encostado E aí chegou o final do ano Aquela especulação Reformulação de elenco Sai uns Entra outros Cara Esse jogo deve ter sido Tipo mês 8 Da Libertadores Não Mês 5 Caramba Então você ficou Foi em maio É mesmo Porque naquela época Não era o ano inteiro Era o primeiro semestre É verdade Se eu não me engano Foi em maio Pô Você ficou encostado Até o final do ano Sim Joguei mais 3 jogos Se eu não me engano Contra São Paulo Eu lembro um marcante Contra São Paulo E mais 2 jogos E não joguei mais E aí Meio ano encostado É 6 meses encostado Aí chegou no final do ano O pessoal O diretor ia querendo Alguns empréstimos Emprestar alguns jogadores Eu tinha contrato ainda Eles queriam me emprestar Para os times do interior Como fazem aí com a maioria E eu falava que eu não ia Não queria ir para os times do interior Não sei se era Autoconfiança minha Eu tinha muita vontade De jogar De mostrar Só que aí Não é desmerecendo Não ia acontecer Não é desmerecendo Os outros times Mas assim Eu tinha comigo Que eu já vi outros casos Do que Você sai emprestado Para um time do interior Ou você arrebenta É o craque do time Para você voltar Com alguma chance Ou dali Eles vão te emprestando Até acabar seu contrato Com o time grande E depois é todo o processo Da roda gigante Você vai lá de baixo Para tentar galgar de novo O time grande E eu já estava no time grande Então eu Não queria retroceder Eu falei Não meu Porque jogando como lateral esquerdo Dificilmente você vai ser Um craque do campeonato Normalmente é um atacante Um meia Que faz bastante gols Esses que vão ter destaque Então Quando você era banco do Kleber Passou pela sua cabeça Então vou mudar de posição Vou para meia Porque você já tinha jogado Na Vars Para volante Porque você já tinha jogado Na Copa São Paulo Não porque eu esperava Essa mudança Porque essa mudança Tem que partir do treinador Eu com 21 anos Eu não ia chegar no treinador Deixa eu jogar de volante Deixa eu jogar de meia Então se o cara visse Essa qualidade em mim Ele que te coloca Vou testar o Roger Nessa posição E aí eu ia desenrolar Mas aí não aconteceu isso E aí Essa minha recusa Ir para os times do interior Até que em janeiro Eu lembro Início de janeiro Começou a Copinha E eu recebi o contato Do Júnior Que tinha sido treinador Do Corinthians Ficou uma semana E saiu É porque depois Que o Corinthians caiu Na Libertadores Acho que o time Deu uma desmontada E foi outro Para de ser Outro time Deu algumas trocas De treinador Aí o Júnior entrou Teve um 6x1 Para o Juventude Os caras ficam falando Que hoje é a pior fase Do Corinthians Os caras não sabem O Corinthians já passou Estamos num começo De campeonato Os caras não imaginam O Corinthians já passou E aí Eu recebi o convite Do Júnior Porque ele virou Diretor do Flamengo Em 2004 Então ele fez o contato Com o meu empresário Juninho chegou a ser técnico Do profissional Juninho chegou a ser também Isso Aí o Júnior falou Que iria me dar Uma oportunidade No Flamengo Então E ele me viu Em uma semana No Corinthians Um cara especialista Da posição Então Falou Esse aí dá Alguma coisa Ele me viu Porque tipo Ele me via Atrás do gol lá Quem é aquele lá Atrás do gol lá Aí traz para treinar Aí eu fiz coletivo Com ele lá Então Aí ele quis me dar A oportunidade E aí Eu lembro que Na época Os diretores Meio que Bateram o pé Para eu não ir Ah Não foi para os times Do interior Não vai para o Flamengo Também Desculpa te cortar Mas você acha Que se o Juninho Tivesse tido mais tempo No Corinthians Você teria Tido mais oportunidade Também Não sei Porque É o que eu falo Da questão de Às vezes O treinador Isso Não tem o poder Durante a carreira São poucos treinadores Que batem no peito E falam Aqui é eu que mando Eu que vou escalar Então Porque eu falo Eu ouvi isso Do próprio Júnior Quando eu fui Para o Flamengo Lá Que ele queria Ter me dado oportunidade Mas houve uma pressão Para que eu não jogasse Então Não ia ter dado Da mesma forma Então assim Eu Aí Eles não queriam Que eu fosse Ah Não foi para os times Não vai E aí eu encontrei O André Sanches No jogo da Copinha O André Sanches Era diretor E aí eu lembro Que eu fui falar com ele Pô Meu Flamengo Me quer E tal Deixa eu ir para lá Minha oportunidade Vitrine Aí o André E aí o André E aí o André falou Não pode ir Pode ir que eu garanto Aí foi o André Que me liberou Para ir para o Flamengo Aí foi onde Deu a saída Eu fui por empréstimo Para o Flamengo Foi bem para caramba A lateral que marcava gol Se eu não me engano Contando amistoso E campeonato Acho que foram Doze ou treze gols Na temporada E todos de bola rolando Nada de falta O pênalti Tudo com bola rolando Então uma média Muito boa Para o lateral esquerdo E aí a bagunça Bagunça que eu falo Externa Era tão grande Lá dentro do Corinthians Que aí vem Uma história engraçada Eu não lembro Eu já contei Em algum lugar Que o vice Era o Nese Cury E aí eu comecei A fazer os gols No Flamengo Então eu lembro Que no campeonato Carioca Eu terminei com sete gols Fiz o gol do título Da Guanabara E tal E o Nese Cury Pediu uma reunião Com o meu empresário E eu presente também E aí a gente foi Nessa reunião Eu lembro Acho que lá no Parque São Jorge Tinha aquela salinha No meio ali Que hoje não existe mais O negócio da festa junina Ali A sala do Nese Cury Ficava ali E aí chegamos lá Para a reunião Ele O que o Roger está fazendo Lá no Flamengo Ele nem sabia Que eu tinha ido Para o Flamengo Com o Nese Cury Eu já tinha feito O gol de título lá Ele não sabia Não sabia Aqueles gols Que ele está fazendo Ele tem que fazer aqui Eu quero ele aqui Amanhã treinar Ele falou Aí o meu empresário Falou Não, não dá Ele está há um ano De empréstimo lá Ele está em contrato Está em contrato Não dá Então ele nem sabia Quando chegou na reunião O meu empresário Deu o cartão para ele Aí no meio da reunião Ele estava paletando o dente Com o cartão do meu empresário E conversando E resenha vai E resenha vem Então assim Ele nem sabia Que eu tinha ido para o Flamengo Eu já estava lá Fazendo o gol Jogando direto E o vice-presidente do Corinthians Não sabia Que eu tinha saído do Corinthians O Nézio Cury O Nézio O Nézio O Té Ele pegou o cartão Do meu empresário E estava lá O meu empresário Na frente dele Então assim Aí fui para o Flamengo Aí tive essa sequência Foi um ano no Flamengo Bem Depois que a gente perdeu A Copa do Brasil Deu uma confusão também Aí atrasa o salário Brigou para não cair no brasileiro Foi o ano que perdeu Para o Santo André É isso Eu fiz o gol na final No jogo de ida 2x2 E aí jogo de volta Perdemos de 2x0 Mas e gol importante mesmo Então não era que era gol Não Eu fiz gol na final Da Copa do Brasil Fiz o gol da final Da Taça Guanabara Foi o do título Fiz os meus dois primeiros gols Como profissional Foi no primeiro Fla-Flu Né Nós ganhamos de 4x3 Estava perdendo de 3x1 Felipe fez o segundo E eu fiz o terceiro E o quarto Caramba Então foi meus primeiros gols Como profissional No Corinthians Eu não tinha feito gol E nem no São Caetano Vocês que estão Que é jogador E tem essa bagunça Extracampo Você vê O vice-presidente não sabe Que o jogador do time Saiu, foi para outro Faz 4 meses de estar lá Não sabe Sente Sabe que é essa bagunça Isso chega Para o jogador lá Então Tudo, tudo não chega Mas você fica sabendo Né Às vezes os caras Que são mais os frentes Influenciam Os capitães ali e tal Eu acho que Depende do Do que está acontecendo É Vou te dar um exemplo Tipo assim Atraso de salário Influencia O pessoal Ah, quando entra no campo Esquece Não Mesmo que se você ganha 501 milhão por mês Influencia Porque assim Cada um Você não sabe a vida de cada um O padrão que o cara tem Quanto ele gasta por mês Exatamente Às vezes o cara ganha um milhão Mas ele gasta um milhão e duzentos Então se ele não receber Aí fodeu Você não sabe Cara Então eu já joguei investiário Assim que o cara Tinha carro importado Você já viu muito disso O cara que não sabe Não soube gerar Não sabia Acontece assim E o que eu falo assim É Eu não julgo Não critico Porque Só quem está vivendo a história Sabe Então É Mas eu já vi caso assim De jogador Ter carro importado E estar pedindo Dinheiro Para pôr gasolina Já aconteceu E a gasolina Nem era tão cara Como é hoje Então assim É complicado Às vezes o cara gasta Mais do que tem Às vezes você não sabe Como é a estrutura familiar Do cara Você teve Essa estrutura Para Quando você começou A ganhar o seu dinheiro Para Peraí Eu vou colocar aqui Não vou gastar com isso Não Na verdade assim São épocas diferentes E ganhos diferentes Então Hoje eu conto Para algumas pessoas Eu joguei a primeira Libertadores Pelo São Caetano Ganhava 300 reais 300 reais 300 reais Jogando uma Libertadores Libertadores Eu fui para o banco Todos os jogos e tal Eu tenho minha carteira De trabalho lá Então não é história Para boi dormir É fato Verídico Ganhava 300 reais Eu ganhava 200 na base E quando eu subi Profissional Os caras Nós vamos aumentar 50% do seu salário De 200 foi para 300 Caramba E aí foi Em 2001 E aí por exemplo No Corinthians Eu já no profissional Eu ganhava 5 mil Então os caras lá Já ganhavam 100 200, 300 Eu ganhava 5 mil reais No São Caetano Tinha salário alto assim? Tinha Os caras lá Silvio Luiz Os caras que já tinham nome Eram as Casas Bahia Que bancavam lá na época Só que não tinha uma relação Base profissional Tipo igual tem hoje Não era muito Então você subia Com o mesmo salário Que você tinha Eu acho que os caras Poderiam ter subido um pouco Mais assim o salário Entendeu? Então eu viajei lá Para todos os jogos Jogava Tanto que o bicho Eu lembro bem Se eu não me engano De cabeça O bicho A gente passou de fase No São Caetano E aí os caras Rói Tem que ir lá Pegar a premiação lá Passou de fase O cara chegou com a maletinha De dinheiro lá Que eu nunca tinha visto Na minha vida Como que eu vou embora Com isso agora? Cheguei em casa Nunca vi aquele dinheiro Eu ganhava 300 reais Era 6 notinhas de 50 Ali 3 notinhas de 100 O cara veio com o bicho Lá não sei quantos mil Lá para mim Dei tudo para a minha mãe A gente estava cheio de dívida Na época Eu pago todas as dívidas Aí Enfim Mas são épocas diferentes Então eu demorei um pouco Para começar assim Falar Está ganhando dinheiro mesmo Para poder guardar Enfim Então eu sou um exemplo de Por exemplo Minha família Nunca teve uma estrutura Meu pai sempre foi alcoólatra Eu tenho irmão dependente químico Então ajudei muito Então você não sabe Com que a pessoa está gastando Aquele dinheiro Tem os casos que jogador Perde dinheiro com mulherada Com balada Mas cada um tem a sua história Às vezes você não sabe O que está por trás daquilo Então Eu aprendi a não julgar ninguém Ah aquele cara não guardou dinheiro Você não sabe O que aconteceu com o cara O porquê que ele não guardou dinheiro Eu meus últimos 6 anos De profissional Joguei de graça De graça? De graça Joguei nos times que não me pagaram É porque tinha um contrato Tudo na justiça Tinha um contrato Mas eu não recebi Então meus últimos 5, 6 clubes Eu não recebi Caramba Então o dinheiro que você tem guardado Você tem que usar Sim Então assim São N fatores Que as pessoas que estão fora Não sabem E você não é obrigado a falar Mas aí as pessoas falam O que quer Enfim Você justifica se você quiser Mas cada um tem a sua vida E eu aprendi a respeitar isso Então Falando mais ou menos nesse assunto O que você acha Quando você vê um cara como o Luan Do Corinthians lá Que é um cara que tem bola pra caramba Não desaprendeu do dia pra noite O cara foi o melhor da Libertadores Jogando muita bola E quando veio Com puta de um salário O que você acha? Eu falo hoje até pros meus alunos Eu tenho a escolinha de futebol Que tanto no futebol quanto na vida 70% do que você faz é confiança 70% Mas você acha que é só confiança Mas se você não tiver o 70% A impressão que a gente tem é simplesmente O cara não quer mais A torcida assim de fora Sim Como você falou Ninguém sabe o que tá acontecendo na vida dele Ninguém sabe A gente não sabe Ele que tem que explicar Mas assim Mas a impressão que a gente tem é falar Cara O cara simplesmente não quer mais Ele tá esperando o contrato dele acabar Eu acho que ele vai aposentar Eu acho que ele não vai mais querer jogar bola A minha conta sempre foi essa Porque o que que acontece Então vamos colocar Se você Você tira o 70% Você tem só os outros 30% Que é a parte técnica A parte física Com 30% Você não consegue jogar no Corinthians Não dá No Corinthians você tem que jogar E você tem que ter confiança Você errou o primeiro passo Saber que a torcida vai ganhar Você não vai dar um passo Você vai dar só o passo pra trás Então essa confiança Então são dois tipos de confiança que existem A autoconfiança Que aí sem essa Você não consegue despertar a segunda Se eu não confiar em mim Como que eu vou fazer você confiar em mim Então eu A minha opinião Vendo de fora Ele tem um sério problema De autoconfiança Ele não tá confiando nele Ele já não confia Que ele pode render O que ele já rendeu Então automaticamente Isso vai refletir dentro do campo É Ele sabe Ele pisou no campo Um passo que ele errar A torcida vai vai Ele já não quer correr esse risco Porque você imagina o time de hoje Uma lesão do Renato Augusto E o Luan estando Nos cacos pra jogar Sim, no auge dele Luan, Roger Guedes, Uri, Alberto E o futebol Existe uma coisa Que é constância Constância Pra você Eu falo pra criançada Terceira vez Põe pra vibrar, cara Eu falo pra criançada Pra você Virar um profissional Pra você despertar o interesse de alguém Você precisa de um jogo Um jogo Um lance Um campeonato Que você faça bem Tem a prova E os jogadores do Água Santa Estão tudo empregados Porque fizeram um paulista bom Chegar na final Putz, né? Tá tudo Você precisa de um jogo Ou um campeonato Enfim Mas pra você construir Uma carreira profissional De alto nível Ou que você jogue Em alto nível Muito tempo Você precisa ser constante Você precisa ser constante E ele nunca teve essa constância Então ele Deu aquele boom No Grêmio E só Você lembra do Luan? Alguns altos e baixos Altos e baixos Um golaço aqui Um outro ali Tipo Quatro jogos Ruim E um boom E um boom Exatamente Então eu faço uma Correlação com escola Você tira uma nota 10 E uma nota 0 Qual é a sua média? Cinco Cinco Você não passa de ano Você é um jogador Sempre nota 7 Aí o jogo que você vai abaixo Você tira um 6 O jogo que você vai acima Você tira um 8, 9 E você passou de ano É isso aí Então não adianta Você fazer um jogo Acima da média Fora do normal E no outro Você ser um porcaria Então não adianta Você tem que ser constante Então Faltou essa constância Pra ele E durante o trajeto O caminho Porque pelo que falam Ele era corintiano também É Tinha foto dele pequeno Ele deve carregar Esse peso Muito grande Então assim Ele sabe que hoje Ninguém confia nele Ele sabe que em qualquer outro lugar Ele não vai ganhar nem 10% Do que ele tá recebendo No Corinthians Então eu acho bem provável É por isso que eu acho Que ele vai aposentar Porque ele não vai sujeitar Hoje na Série A Eu não vejo ninguém Querendo mais contratar o Luan Não Cara, numa Série B Talvez Mas será que ele vai Mas às vezes É pelo nome E aí vai chegar lá Dois joguinhos Não jogou A torcida já vai pegar no pé Já vai parar E já vai sair Eu ainda hoje Tentaria colocar ele Sabia Ainda hoje Depende da necessidade É o que eu tô falando Por exemplo Ele tem que saber Que tem alguém Que confia nele Primeiramente Alguém despertar Essa autoconfiança nele E falar Meu, eu posso Eu tenho essa condição Se ele não tiver isso Já era Mas se ele tiver isso E o cara chegar pra ele Meu, eu confio em você Vai lá Se você errar Eu vou lá Eu tô te bancando aqui Vai lá Ô pai Aproveita que você vai sair lá Traz uma coca aqui pro Roger Por favor Tá na geladeira Então é mais ou menos isso Tá, tá, tá Tossegado Tá de boa Tá de boa Aí voltando lá Foi pro Flamengo Foi bem pra cacete No Flamengo então E voltou De empréstimo Por Coringão Voltei E mais uma vez Em 2005 Voltei Fui pra pré-temporada Não lembro agora Se foi extrema Atibaia Lembro que foi quando chegou O Teves O Seba E tal Fiz a pré-temporada Com eles lá Se eu não me engano Duas semanas E chegou uma proposta Do Celta de Vigo Pra mim Por empréstimo E eu não queria ir Eu queria ficar E jogar no Corinthians Eu sempre tive Uma frustração Que eu tenho Assim É de não ter tido Essa oportunidade De como eu falei Jogar 5 10 jogos seguidos Pra 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 eu mostrar O meu potencial E pra galera ver Que eu tinha condições De jogar E aí Eu cheguei no Tite Que era o treinador Na época E fui só questionar Se eu iria ter oportunidade Se ele falasse Não, vou te dar uma oportunidade Eu ia ficar Eu não ia aceitar O empréstimo Mas ele falou Que ia dar oportunidade Primeiro pros que já estavam Na época era Fininho E Renato Abreu Renato era meia E aí Tite pisou na bola Eu não quis pagar o preço Não quis esperar Os caras darem alguma falha Pra eu ter minha oportunidade Porque aquilo que eu te falei Eu lembro que em 2005 Quando teve a sua volta Eu falei Agora vamos acertar A lateral esquerda Roger veio Foi pro Flamengo Jogou pra caralho Aqui ele vai jogar também Lá é uma camisa pesada Também tudo E eu voltei com sede Com vontade Porque eu sempre quis Mais ainda do que você já tinha Mais ainda do que eu já tinha Porque eu fui pra um gigante Que é o Flamengo E eu joguei Foram mais de 60 partidas Eu joguei naquele ano Ou seja Você já tinha se provado E falado Mano Teve situações Pra você ter ideia De Pô A Tirson Era um cara que eu me inspirava Me inspirei muito Jogava bola pra cacete também Teve jogo Que eu deixei ele no banco Teve jogo Que ele tava jogando E a torcida No Maracanã Ele ídolo hein mano E teve jogo Ele jogando E a torcida No Maracanã Gritando meu nome Pra eu entrar Que eu tava no banco E tal Ele jogando A torcida gritando lá Roger Pra eu entrar no jogo Então assim Pô O que você sentia? Eu tenho condições Eu tenho meu valor Eu sou bom de bola Ah não sou nenhum craque Eu sou bom de bola Eu tenho condições De botar a camisa do Curenti E jogar Então isso eu sempre quis fazer E não tive essa oportunidade Infelizmente E aí fui pro Celta Joguei Se eu não me engano Eu fui só na segunda metade Fui de janeiro a maio Segundo a volta do campeonato lá De 15 jogos Eu joguei 13 De titular Então fui titular do Celta Foi titular Na segunda divisão A gente foi vice-campeão E subimos pra primeira divisão E eu volto desse empréstimo De novo no meio do ano E aí quando eu chego Se eu não me engano O treinador era o Márcio Bittencourt Na época E vejo que eu não vou ter oportunidade De novo Que aí era o Gustavo Nery Já tinham trazido o Gustavo Nery Ele tava jogando E Não, você vai ser Veio pra ser banco do Nery Aí também não Aí eu falei Não, chega Já fui pro Flamengo Joguei Fui pro Celta de Vigo Me provei na Europa Joguei Eu preciso jogar? Precisa jogar Aí eu lembro que teve uma Não briga Mas ficou aquele impasse De eu querer ir embora O Corinthians não querer Me liberar E tal E eu tava com proposta O empresário tinha me passado Proposta do Grêmio E do Juventude Na época o Grêmio Na Série B E E aí Eu me lembro Que eu escrevi uma carta Falando que eu não queria Mais jogar no Corinthians Escrever uma carta Entre o próprio punho Falou Que os caras Que não queriam me mandar embora E tal Que se eu quisesse Eu teria que pedir pra sair Falei peço O problema é esse O problema é esse O que eu tenho que fazer Eu, Roger Guerreiro Não quero mais pertencer Ao Esporte Clube Corinthians Paulista Toma a carta E deixou embora E aí Aí fui embora E optei pelo Juventude Isso não é descaso O que as pessoas precisam entender Isso não é descaso Não Porque do seu lado Tem o seu lado profissional O seu sonho Que você tá ali Que você quer E Mas é aquilo que eu falei É uma decisão É uma decisão Acho que o descaso Foi o contrário Nesse caso Eu vi que eu não ia ter oportunidade Então eu preferi Baixar um degrau Muita gente É o que eu falo Muita gente gostaria De ficar A vida toda No Corinthians Sentado no banco Lá Ganhando dinheirinho dele Ou nem sendo convocado Todo seu jogador No Corinthians E passear Eu não Eu não interessa Eu quero estar jogando Independente de onde for Eu amo futebol Não interessa Eu vim da VAR A mesma paixão Que eu visto Uma camisa de VAR Eu visto a do profissional Hoje visto a da VAR De novo Hoje visto a do Master do Corinthians Tô escrevendo a minha história De novo no Master do Corinthians Então Assim Eu tenho a paixão Pelo futebol Então eu não sou esse cara Que Ah beleza Tô ganhando meu dinheiro Pra mim tá bom Vou esperar acabar Meu contrato Aqui tá tudo Não Eu quero estar Não é garantia de ser titular Você precisa ser uma peça importante No elenco Mesmo no banco de reserva Tem jogo Tupanzinho Era importante Sim Importantíssimo Talismã Vários jogadores são importantes Vindo do banco Dinei Beverson Dinei Dinei Conta as histórias pra gente lá E ele não quis ser titular no Corinthians Ele falava pro treinador Não me bota só no segundo tempo Deixa ele jogar Porque eu rendo no segundo tempo Entendeu É ali que eu vou fazer a diferença Mas é uma peça importante Você se sentir útil Você treinando atrás do gol Ali largado Um lixo De escanteio Você tá se sentindo como Então eu não quero fazer parte do Corinthians nessa situação Claro Entendeu? Tem razão Então foi nesse sentido que eu pedi pra sair do Corinthians E aí saí Fui pro Juventude Optei pelo Juventude Por conta de estar na Série A Do Brasileiro O Grêmio naquela época tava na Série B E... Pega uma coca pra ele E aí eu lembro bem que a minha estreia foi contra o Corinthians A estreia já contra o Corinthians Lá no Jacone Corinthians e Juventude Corinthians E a gente ganha de 1 a 0 E eu dou o passo pra gol Deu um lançamento Aí Josiel fez o gol de cabeça Nós ganhamos de 1 a 0 Lateral direito do Corinthians Se não me engano era Eduardo Ratinho Eduardo Ratinho Tava jogando na lateral direita Sim, sim, tava do Ratinho Nós ganhamos de 1 a 0 do Corinthians na minha estreia Então assim Eu mais do que ninguém queria jogar aquele jogo, né? Já não tava mais no Corinthians Mas eu queria provar que eu tinha condições E acabei provando, né? Não é só em um jogo que você prova Mas como eu já não estava mais lá E aí depois joguei, né? No Juventude Esse restante de Brasileiro 2005 Como que foi o Brasileiro do Juventude nesse ano? Brigou pra não cair Na época que eu cheguei Mas a gente conseguiu se manter na primeira Eu lembro muito bem que a gente ganhou do Fluminense Lá em São Januário O Fluminense brigando com o Palmeiras Pela Libertadores E conseguiu o resultado lá E aí ganhamos de 2 a 1 deles lá Eu dei passe pros dois gols Então fiz uma sequência de Brasileiro boa Juventude até quis renovar comigo pro ano seguinte Mas surgiu a proposta da Polônia Do Legia e Varsóvia E aí eu aceitei E foi onde... Você acha que essa foi a virada da sua vida? Porque ainda mais naquela época Tá, já tinha internet e tudo Mas a informação não é que nem hoje, né? A facilidade de você ver hoje um futebol De qualquer canto do mundo De você pegar o seu celular e ver Não é essa que a gente tinha antigamente Mas essa foi a virada Tipo, se aceitar Puta, a Polônia, mano Então, na verdade foi... Eu me vejo em duas viradas A primeira virada foi o Flamengo Porque um cara que... Foi muito bem lá Um cara que... Não, e até a situação Como que um cara encostado no Corinthians Me fala outro caso desse De um cara encosto com... Eu não era nenhum ídolo Nenhum craque Um menino que foi largado Recebe uma proposta do Flamengo Recebe uma proposta do Flamengo Não tem... Obrigado Não tem como Com vontade Recebeu uma proposta do Flamengo Um menino que treinava atrás do gol Que não mostrou... Mostrou qualidade Mas assim... Poucas oportunidades de jogar no Corinthians E recebe uma proposta do Flamengo Então isso foi uma virada E aí eu ter a chance de jogar E ser titular do Flamengo Jogar 60 jogos Essa foi a primeira virada E a segunda, com certeza Foi a ida pro Leg Nem sabia que tinha futebol na Polônia Nunca tinha passado Nunca tinha passado pela minha cabeça Tanto que Quando chegou a proposta Eu falei pro meu empresário Eu preciso ir conhecer Preciso ir conhecer o país Ver onde eu vou ficar Pra saber se eu vou querer ficar ou não E aí o clube mandou a passagem Eu fui conhecer Acabou o brasileiro Eu fui lá Fiquei três dias O que você achou? Quando você chegou Ele falou Putz É frio do caramba Tava lá O pior frio dos últimos 40 anos da Polônia A cidade tava debaixo Bem quando você chegou A cidade tava debaixo de neve Mas aí eu gostei da estrutura do time e tal Fui lá Aí assinei o contrato Voltei pro Brasil Passei férias E aí em janeiro eu voltei pra lá E aí Cidade debaixo de neve Eu fui conhecer a cidade em março Fui pra lá em janeiro Até derreter toda a neve Tipo assim Era poço de gasolina Casas cobertas pela neve E aí era do treino pra casa Da casa pro treino Ou pro shopping Mas o treino era coberto? Campo? Não Na verdade o treino em campo Tinha campo coberto Ou no campo calefação Todos os campos lá são aquecidos Então você vê rodeado de neve E o campo verdinho lá Porque derrete a neve E o físico Muitas vezes você corria Eu corri e Atravessei rio Tipo rio congelado Eu ficava pulando no rio Pra ver se ia cair e tal Os rios congelavam lá E não caíam? É Eu cheguei a pegar menos 27 graus lá Tá doido Menos 27 graus Teve algum momento da sua Que você tava lá e falou O que eu tô fazendo aqui? Não Teve eu e o Edson Eu comentei em off aí Do Edson Canhão Que a gente jogou junto lá Três anos Nem tava com ele O Edson chorava Rod, minha mão tá congelando Eu quero embora daqui O que eu vim fazer aqui e tal E aí eu falo Não, meu Já tamo aqui Fica aqui e tal E aí acabamos ficando lá Um dando força pro outro Mas cheguei a pensar Você tava sozinho? Eu morava sozinho Não Eu era solteiro na época Ele era casado Ele chegou Depois a família dele foi E aí Por que eu tô fazendo aqui e tal? Eu vou voltar pra Portugal Ele não queria ficar de jeito nenhum E eu já tava lá Era uma aventura pra mim Diferente e tal Eu aceitei o desafio E fiquei por lá Lá esse é o maior time que tem? É O Leg e o Varsson É o mais conhecido O Leg é o Vizla Krakow E o Lerri Poznan São os três Você sentiu muita diferença de jogo? Pra cá? Bastante Qual? Principalmente a parte física É muito mais contato Aquela chegada que o juiz não dá falta Então até O pessoal começou a me dar uns toques Se você não igualar os caras na parte física Você vai ficar pra trás Então Comecei a igualar os caras na parte física E aí a técnica acabava sobressaindo Eu fui pra lá já jogando do meio pra frente Na posição mais ofensiva E aí deu certo Então foi eu e o Edson pra lá A gente foi campeão polonês Copa da Polônia Supercopa E aí em 2007 Eu fui eleito melhor estrangeiro em atividade no país Aí foi daí que surgiu o convite pra Pra eu me naturalizar polonês Depois de quanto tempo? Que você tava lá Um ano e meio Um ano e meio já? Não, dois anos Eu cheguei em 2006 Foi no final de 2007 Foi super rápido então Dois anos Porque normalmente é quando o cara ficou cinco, dez É, isso na verdade o processo normal é o que? A partir do quinto ano que você mora no país Aí você pode pedir a cidadania Aí tem toda a burocracia e tal Então normalmente leva uns sete anos pra você conseguir Você dá entrada nos papéis, tudo E aí no meu caso foi um pedido do treinador da seleção Então eu, treinador da seleção, foi no treinador do meu clube E aí pra me sondar Aí eu lembro o treinador do meu clube falava espanhol Ele falou, pô, o que você acha de jogar a Eurocopa? Eu falei, jogar a Eurocopa? Sou brasileiro? Você tá louco? Aí ele falou, não, mas o que você acha? Se tiver essa possibilidade Eu falei, pô, pra ontem, né? Claro que eu ia querer Quem não quer jogar a Eurocopa? Aí agendaram a reunião com o treinador da seleção Tive duas reuniões com ele Ele me fazendo o convite Falando como ele queria que eu jogasse Que já acompanhava o meu futebol e tal Aí eu quis valorizar o passe ainda Falei, me dá uns dias pra pensar Porque se aceitar a Polônia Não pode mais jogar pelo Brasil Mas eu sabia que eu tava lá escondido E não tinha a mínima chance De ser convocado pra seleção brasileira E aí deu dois dias Eu aceitei Aí eles fizeram todo o trâmite lá Em três meses eu tava com o passaporte na mão Aí em abril eles me deram o passaporte A cidadania Em maio eu já fui convocado pra dois amistosos E aí em junho foi a Eurocopa Aí eu já fui convocado em junho pra Eurocopa 2008 E de grupo, como que foi a aceitação A relação com eles E como que era Todas essas coisas lá Então, eu fui saber só depois Que teve uma conversa O treinador da seleção na época Era um holandês Leo Benhacker Ele que descobriu o Ibrahimovic Ele foi diretor do Real Madrid Se eu não me engano Treinador do Real Madrid Então um cara bem conceituado lá na Europa E aí me falaram depois Que quando ele quis me levar Ele teve uma reunião com os capitães Da seleção Os três, quatro lá E aí os caras falaram Se ele vier Joga muito bem Se ele vier pensando no grupo Em jogar pro time Ser uma peça importante Tá dentro Se ele vier pensando nele Em só se valorizar pra ser vendido E tal Não precisa trazer não E aí como eles conheciam Um pouco Ele tirou todas as informações Pra você ter uma ideia No dia da reunião Ele tava com uma garrafinha de Coca-Cola Pra mim Os caras já sabiam Que eu não bebia Nunca bebi álcool E aí ele botou já a Coca-Cola Sei que você gosta de uma Coca-Cola Bebe aí e tal Então ele puxou a ficha Puxou a capivara Como a gente fala Foi buscar pra te agradar É E aí E aí me levou E aí eu fui super bem recebido Eu fiz aniversário Na época Em maio A gente tava Concentrado com a seleção Lá E o pessoal Pô me recebeu super bem Bolo e papapá E aí eu Eu joguei a Eurocopa E o pessoal achou Que eu só ia jogar a Eurocopa Pra ser vendido E eu Joguei toda a eliminatória Pra Copa de 2010 Eu joguei 26 jogos Pela seleção 4 gols 8 assistências Que legal Então eu te fiz uma carreira bacana Teve Num desses gols Teve um gol importantíssimo Foi o primeiro Foi o primeiro meu Pela seleção E o primeiro da Polônia Na história de uma Eurocopa Foi o primeiro gol da Polônia Na história de uma Eurocopa Aquela foi a primeira Eurocopa Da Polônia A Polônia nunca tinha se classificado Nunca tinha avançado Das eliminatórias Que a Euro tem a eliminatória E depois a fase de grupos Caramba Então a Polônia Evoluiu bastante Lá pra cá Porque jogou até Copa Aquela lá Foi a primeira Eurocopa Da história Que a Polônia jogou E aí o primeiro gol Foi eu que fiz Foi no empate Contra a Áustria 1x1 Nós perdemos pra Alemanha O primeiro jogo 2x0 Empatamos com a Áustria O segundo 1x1 Foi onde eu fiz esse gol Caramba Que legal Puta que pariu E até hoje Você tem alguma relação Com o Polonês Ou com a Polônia Tenho É bastante Metade dos meus seguidores Na internet Praticamente é polonês Então Eu já fui Dá pra colocar a tradução Em polonês Esse programa Pra passar no YouTube Aí de ganhar Uma visualização Dá Eu fiz Participei de Programas lá E assim Já cheguei E a língua Normal? Não Normal Normal nada Tipo Hoje eu desaprendi bastante Mas na época Você falava tranquilo Não Na verdade Sempre teve uma tradutora Lá Quando eu comecei A ser convocado Pra seleção A imprensa Começou a pegar no pé Pô O cara joga na seleção Não fala polonês Não dá entrevista Porque eu sempre Dá uma entrevista Com o tradutor E aí Foi onde eu comecei A desenrolar Mas falava bem O simples Pô E aí O que você acha do jogo? Não Vamos pra cima Ganhar três pontos Só Falava o básico Do básico Pra não quebrar Também E aí Comecei a falar Mas hoje Hoje eu entendo bastante E aí me faltam Algumas palavras E tal Mas de vez em quando Eles me chamam Pra entrevista Essas coisas Já participei de live Com jornalistas De lá E tal Mas na maioria Falando inglês E arranhando um pouco No polonês Algumas palavras Que lembro ainda E aí depois A volta pro Brasil De lá Você já voltou? Não Eu fiquei quatro anos Na Polônia Depois eu fui pra Grécia Fiquei mais quatro Na Grécia Quando a Grécia Quebrou Fui pra Grécia Em 2009 Foi na crise Lá da Grécia 2009 Eu fui pro AECA Atenas Na época Sim Na época Eles me contrataram Pro lugar do Rivaldo O Rivaldo Tava no Olimpiakos Aí foi pro AECA Aí de lá Ele foi lá Pros Bextão Pro time do Filipão E aí o AECA O AECA Me contratou E aí fiquei lá Mais quatro anos Na Grécia Mas foi bem na época Que a Grécia quebrou Então tomei o maior calote Da minha vida lá Não pagaram? Não Até hoje? Até hoje Mais de um milhão de euros Ficou lá Tá cobrando? Tá cobrando Mas sabe lá Deus quando vai receber Você vai receber Cara Aí o futebol aqui no Brasil Do Brasil pra Espanha Talvez seja mais parecido? Sim Eu morei em Vigo Perto de Portugal Era bem parecido Aí depois Pra Polônia Diferente pra cacete E depois pra Grécia Né Teve diferença também Ou não? Aí já tô num país europeu O futebol é mais parecido Com o da Polônia Tal não? Não Na verdade assim Foi até mais parecido Com o Brasil Porque lá o clima É mais tropical Na Grécia Né Uma cidade Eu morei em Atena Cidade bem turística Então E no meu time Jogavam muito sul-americanos Né Muito argentino Uruguaio Até um jogou aqui no Brasil O Nátio Scuco Jogou no Inter No Botafogo Se eu não me engano Jogou junto lá O goleiro Sarra Que jogou no Grêmio Também Jogou junto lá Então tinha alguns brasileiros Também Gustavo Manduca Então a adaptação Foi mais fácil Só que Esses problemas extra-campo Acabaram influenciando Tanto que no meu último ano Lá o time Decretou falência Caiu pra quinta divisão Decretou falência Não pagou ninguém Eu não sei se nessa época Era assim Mas o pessoal Que morou lá Que eu conheço Ou que já viaja Eu falo que a Grécia É maravilhosa Pra se viver É bom pra caramba Não Maravilhoso Sensacional Mas assim Naquela época Não só O meu time Quebrou Todo mundo A Grécia toda Tanto que No primeiro ano lá O Panathinaicos Tinha Gabriel Gilberto Silva Tinha vários brasileiros Lá que foram saindo Saindo E eu não consegui sair Quando eu queria sair Eles não deixavam E quando eles queriam Que eu saísse Eu não tinha proposta Acabava ficando Então acabei ficando Uns quatro anos lá E os caras falam Que os torcedores da Grécia Os caras são muito doidos Doidos Fanáticos Invasão de campo Eu passei algumas lá Cara É o negócio Passaram os apertos lá também Não A torcida morou Dentro do CT Dois meses lá Morou? Eles invadiram o CT Que nem polícia tirava Colocou uma barraca Barraca Eles levaram o sofá Cama em cima Você tá brincando Eles dormiam lá Tipo o pessoal O staff lá Secretaria e tal Não trabalhava Eles expulsaram tudo Só entra a comissão técnica E os jogadores só O resto ninguém trabalhou Ficaram morando dois meses lá Pra ver treinar e jogar Ficava lá Vendo o treino e tal Porque eles estavam Contra a diretoria Na época Eles viam que os jogadores Estavam se esforçando E tal Só que os resultados Não viam E a diretoria Sem pagar o salário E tal Então eles estavam Contra Enquanto vocês vão pagar A gente não sai daqui Levaram cama Sofá Nunca vi isso Tinha a sala de televisão Lá pra gente ver O time adversário E tal Eles sentaram lá E dormiam lá Os caras se revezavam Ó Vem mais dez Vai embora mais dez E a gente lá Treinando Cheiro da maconha Os caras fumando Os caras fumando Uma maconha lá Tomando a breja E ficaram lá E moraram E vocês Treinando pra caramba Os caras lá Numa boa Os caras lá Morando dentro do CT Que loucura Nunca ouvi falar De um negócio desse Teve o episódio Que a torcida invadiu Teve o episódio Do menino lá Que fez o gesto Do Hitler lá E eu até fui Tirar o moleque lá A torcida queria pegar O moleque O moleque teve que ir Pra outro país O moleque até saiu Do país Porra Ainda mais você Que ficou um bom tempo Na Polônia Sabia bem Sim Sim O que é isso Quando o moleque Fez o gesto Já para com isso aí E tal E aí inflamou Torcedor Do próprio time De outro time Porque o time Estava mal Fez um gol Aí ele fez o gesto lá E tem até foto Na internet Youtube Tem tudo lá E aí o moleque Teve que sair do país Jogar em outro país Cacetada É lá Eles são do RT Que doideira O penúltimo jogo Que era pra gente ganhar No finalzinho do jogo O zagueiro nosso Fez o gol contra Parecia a avalanche Do Grêmio A torcida traz o gol Invadindo Quando o moleque Fez o gol contra A gente correndo Pro vestiário Que a torcida Invadiu pra pegar E os caras aqui Hoje acham que cobra Ficou seis horas Dentro do vestiário Pra poder sair Loucura 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 Caralho Não imaginava Sabia que a torcida Lá é muito Não Lá é assim Do dia pra noite Teve um jogo Lá a gente A gente ganhou A semifinal Da Copa da Grécia Do Paoc Voltamos lá De Tessaloniki Mais de mil Pessoas na rua Vieram buscar A gente no aeroporto No final de semana Nós pegamos Olimpiakus Clássico Na casa dos caras Tomamos 6 a 0 Puta que pariu Tomamos 6 a 0 Aí Os caras A torcida Tá lá no CT Esperando E aí os caras Pararam no hotel Com o ônibus E aí botou Os jogador Tudo em táxi Pra ir embora De táxi Pra casa Pra o ônibus Não chegar lá No CT Aí beleza A torcida Não fez barulho nenhum O jogador Foram pra casa No outro fim de semana A gente ia jogar Contra o atrômitos Em casa A gente tá lá No hotel E tal Daqui a pouco Um furdunço Lá embaixo Começou a chegar A torcida Tinha umas 300 Cabeças Embaixo no hotel A gente olhando Da janela Tudo aí Descemos pra almoçar Começou a encostar Táxi 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 Uns 8 táxi Encostou Na frente do hotel Aí Chamaram o treinador Lá fora Tudo Aí tava lá Os chefes da torcida Falou Vocês não gostam De andar de táxi Vocês vão de táxi Pro jogo Se esse ônibus Apontar na rodovia A gente destrói tudo O ônibus E quem tiver dentro Os cara bem assim Aí o treinador Nosso Os cara bruto E o treinador Era o espanhol Manolo Gimenez Foi treinador Do Sevilha E tal E aí O treinador voltou Falou Pode avisar Pode cancelar o jogo Meu time não vai entrar Em táxi Não sei o que Quis dar uma de bonzão Peitar e tal Voltou lá Falou Não vamos falar de novo O recado tá dado Se esse bonzão Encostar lá A gente vai destruir tudo Trezentas cabeças lá E aqueles cara careca Raspatão lá E tal Grande os caras A torcida toda E fora as torcidas Que estavam no hotel Devia ter torcedor Espalhado na rodovia Porque pegava uma rodovia Pra ir pro estádio olímpico Daqui a pouco Desce o jogador Entra três, quatro Em cada táxi E a gente foi de táxi Pro jogo A torcida pagou o táxi A torcida que pagou Foi a torcida Que chamou os táxi lá Vocês vão de táxi pro jogo De táxi é esse O ônibus não vai andar não Aí fomos de táxi Ganhamos de um a zero Eu fiz o gol Contra o Atrômitos Ganhamos de um a zero Mas a torcida ficou puta Porque a gente Desviou deles de táxi lá Você acha que essa Na Grécia Foi só a maior aventura Ou não Na Polônia também tinha Essa cobrança igual Ou tal Não Na Grécia foi Foi mais Foi bem mais Até porque Sempre quando você Experimenta o lado negativo A cobrança é maior Pra elogiar tem poucos Pra criticar tem muitos É verdade Então no Corinthians Eu sofri bastante Depois da expulsão lá No Flamengo Eu vivi o lado bom Então o pessoal Qual torcida é melhor As duas Só que em uma Eu vivi o lado ruim E na outra o lado bom E na Polônia É a mesma coisa Na Polônia Eu vivi o lado bom A torcida é bem fanática Eles fazem uns mosaicos Aí apareceu na internet Vários mosaicos Que a torcida da Polônia Já fez e tal E são muito fanáticos também Já pegaram punição Lá da UEFA Por conta de coisa Que não podia fazer De briga E só que aí na Grécia Eu peguei o lado ruim Porque o time Estava indo mal Salário atrasado E tal Diretorinha invade CT Mas essas ações De torcida Nada se compara Ao que você viveu lá Não Nem de longe Nem de longe Que loucura Coisas que eu nunca vi Nunca imaginei E ficou quatro anos Quatro anos lá Aí depois eu voltei pro Brasil Aí comecei a rodar Os clubes do interior E tal Aí comecei a viver O lado Eu falo que é o lado A Da bola né O pessoal fala Que o lado A É o que aparece na televisão Pra mim o lado A Que é a maioria 90% É os times do interior É só campeonato estadual O time que não tem divisão O time sem estrutura Atraso de salário Aí eu vivi Todo esse lado O lado B Que é o 5% Que é Corinthians Flamengo Estrutura Mas aí você já veio Um tempo sem receber de lá Já Ah e quando eu voltei E aí vem Fica sem receber aqui também É eu peguei os clubes do interior Comercial de Ribeirão Preto No Paulistão Depois Rio Branco de Paranaguá Vila Nova de Minas Rio Verde, Goiás Tudo sem receber Tudo na justiça E aí nesse meio tempo Eu ainda voltei E fui pro Chipre né Joguei seis meses no Chipre É uma ilha Que fica entre a Grécia E a Turquia Então ela é metade grega Metade turca Eu joguei o campeonato do Chipre Lá até O time mais famoso É o Apoel Joga a Champions O Apoel é o conhecido É o Apoel É o maior time Sempre joga a Champions Sim Aí eu joguei no Ares Lima Sol De lá Joguei seis meses E voltei E aí De lá eu voltei Pro Vila Nova de Minas Depois joguei no No Rio Verde E aí Chegou um momento Que eu falei Meu Preciso trabalhar Em quantos anos você encerrou? 35 35 Eu preciso trabalhar Pra receber Eu tava jogando de graça Mas você encerrou mais Por causa dessa questão Sim Com certeza Porque senão Ainda ia um pouco mais Não, ia mais Eu tinha feito um campeonato Bom pra caramba Pelo Rio Verde Jogando de lateral esquerdo Eu encerrei minha carreira Jogando de lateral esquerdo Que corre mais do que o meio Eu fui pro Rio Verde E Era o Regis Treinador Que foi Foi zagueiro de São Paulo Fluminense Lembro, lembro Regis Lembro E aí Ele não tava contente Com os laterais lá E no terceiro jogo Ele me chama Pô Roger Faz a lateral pra mim Só esse jogo só Falei não Só esse jogo eu faço Aí nós empatamos 0x0 com o Itumbiara Depois desse jogo Eu joguei todos de lateral esquerdo Caramba O último jogo meu Fui expulso Marcando o Michael Puto, o Michael que... Fui expulso no primeiro tempo Eu com 34 pra 35 anos E o bicho rapidão Ele tinha 18, acho, na época Voava Voava Ele jogava no Goianésia ainda Ele tava no Goianésia Depois que ele foi pro Goianésia Então jogou Rio Verde e Goianésia Duas que ele botou na frente Eu deixei o braço Tomei dois amarelos Foi expulso no primeiro tempo Caramba, mano Aí Isso foi o último jogo Pô, mas sacanagem o técnico Fazer isso também Mas, pô Entendeu? Então terminei a carreira Jogando na lateral esquerda E aí eu parei por conta disso Dos problemas financeiros Porque eu precisava trabalhar Já casado Pai de dois filhos A reserva acabando E aí eu recebi uma proposta De um clube de Varja Eles queriam reverter minha carteira Pra eu jogar campeonato amador Aqui em São Paulo Isso Qual que era? O primeiro clube que eu joguei Foi o Nacional Da Vila Vivaldi São Bernardo ali Eles jogam campeonato estadual De amador Vários campeonatos E aí eu não sabia que a Varja Tava desse jeito, né? Nossa, a Varja hoje tá super organizada Paga, eu jogo todos os campeonatos Pega Copa Pioneer Eu já tô jogando Você tá jogando a Pioneer? Tô pelo Cantareira Um abraço aí pro pessoal do Cantareira Que legal, cara Tô jogando a Pioneer Jogo a Especial de São Bernardo Então na Varja A gente faz o extra aí, né, cara? Faz o dinheiro extra Do final de semana É jogando na Varja Eu levo como um trabalho Jogo com os amigos e tal Tem um time dos amigos Que eu brinco e tal Mas a Varja é o meu trabalho É o extra que eu faço, né? Hoje eu tenho uma escola de futebol E gosto muito de jogar futebol E a Varja remunerando os atletas aí Eu faço o meu extra Jogando na Varja Em vários clubes aí Aí eu recebi essa proposta E aí eu falei Não, vou reverter a carteira Vou parar de jogar profissional E aí foi Desde então eu jogo no futebol O Luiz Fabiano tá jogando? O Christian tá jogando? O Christian tá O Luiz Fabiano não Ele foi lá só fazer uma moral Lá com o pessoal Inclusive o time é da minha Quebrada lá Da Fazendinha Eu moro lá perto Aí o Christian tá jogando O Christian tá Acho que até fez gols Tá jogando O Christian O Jobson tá jogando Vila Isabel Já joguei no Vila Isabel Fui campeão lá do campeonato Lá pelo Vila Isabel Então já joguei É pegado pra caramba Pegado É que o futebol profissional Exige muito mais coisas Do que ter talento Então na Varda Você vê muito cara Com talento Que o pessoal fala Pô, é melhor que o cara Lá do profissional Como que não virou profissional Mas o futebol profissional Te exige muito mais Além do Do seu talento De você saber Dar um rolinho A caneta De fazer um gol Tem toda a parte psicológica A parte física A parte disciplina Muita disciplina É, cumprir horários Regras Respeitar hierarquias Então tudo isso Na Várzea Normalmente o pessoal não tem Então é por isso Que é isso que diferencia O cara que vira profissional Do jogador De Várzea E fala um pouco Do seu projeto Da sua escolinha Que você estava falando Achei legal pra caramba É, eu tenho Eu parei de jogar E falei Pô, o que eu vou fazer E tal E aí eu criei Um Através de uma dica De um amigo Lá de Florianópolis O Damir Ele tem um trabalho Que ele faz De condicionamento físico Com adultos A maioria dos clientes adultos E eu quando vinha De férias da Europa Treinava com ele E aí eu falei Putz, o que eu vou fazer Eu falei Eu vou começar a dar treino Aí eu Montei um projeto Pra dar treino Pra adultos Tipo um condicionamento físico Pra galera Que quer emagrecer Os caras que jogam Na varja Que quer entrar em forma E tal E aí nisso Começaram os pais Me procurar Pô, você foi jogador Dá treino pro meu filho Dá treino pro meu filho E tal E aí diante dessa demanda Eu abri a minha escolinha O GST Guerreiro Soccer Training E aí é um projeto Escola de futebol Pra criança de 6 a 15 anos Mas não é voltado Pro alto rendimento Então é Futebol pra todos Então eu tenho meninas Que treinam com meninos Eu tenho crianças Com necessidades especiais Então já dei treino Pra autista Criança com síndrome de Down Crianças que tem Cara, falta isso hoje Que tem alguns problemas Problemas de, sei lá Transtorno de déficit de atenção Qualquer tipo de deficiência A gente enxerga eles normal Então eles fazem parte Do processo normal Eles são inseridos Nos treinos normal Tipo a gente não abre Turma exclusiva pra eles Então é o trabalho de inclusão Que a gente tenta fazer Não é separar eles dos outros É, de fato é incluir E isso vale pra tudo Inclusive assim Na parte financeira Pô, Roi, você tem um horário aí Que você dá treino Só pra criança carente Falei, não As crianças carentes treinam junto Com o pai que leva de Range Rover Então lá eu tenho criança Que chega de Range Rover Com criança que vem da comunidade E eles treinam junto lá Então pra nós lá do projeto E isso é inclusão Não é esse horário vai treinar Quem tem isso Esse horário vai treinar Os pobres Esse horário vai treinar Não É todo mundo incluído No mesmo processo Todos iguais Todos recebendo a mesma atenção Então não é Ah, esse menino joga melhor Tem chance de virar jogador Vamos dar atenção pra ele Não Todos recebem o mesmo tipo de atenção A hora que o pai vê Que o menino de repente Aquele lugar tá ficando pequeno Pra ele A gente convida a se retirar Vai procurar outra escola Todo mundo tem o livre-arbítrio Pra procurar onde quer ficar Mas aí lá nós A gente dá a mesma atenção Pra todo mundo Independente do nível técnico Da criança Que legal, cara Puta, mano Que fantástico Te conhecendo melhor agora A gente vê O tudo que é jogador Que não é só Aquilo Ah, vou jogar Ganhar meu dinheiro Acabou e vou Zerei a vida Longe disso Ainda continua trabalhando Continua fazendo bem Pra muita gente Né? É... Tentando ajudar Como pode E a carreira é curta A gente tem Praticamente com 35 A maioria para de jogar A gente tem no mínimo Mais 35 Vamos colocar a média De 70 anos De idade de vivência Mais 35 E o que fica São as amizades Né? Tô até vendo o Fernando Aqui A gente teve junto Esses dias E aí lá em Saquarema Lá Pô, eu vi o Fernando Fazer um monte de gol No Corinthians Lá E eu era da base E ficava olhando A gente queria estar lá Com eles Então assim O que fica da bola É isso Então hoje eu Jogando no Master Do Corinthians Pô, quando que eu sonhei Em dividir o campo Com Viola Birubiru Vladimir Pô, isso pra mim Eu vivo um sonho Eternamente, cara E não tem nada A ver com o dinheiro É o prazer É coisa, pô Neto Aham Esse dia eu fiz o gol Aí o Neto Vem me dar um abraço E os caras falam Caraca, como que é Estar lá com o Neto Com não sei quem Nem eu sei, mano Vou jogar com os caras lá Só vou lá O que eu preciso fazer É isso Eu vou lá Vou fazer Porque assim É um sonho Então Muita gente fala Pô, Roger Hoje você está tendo A oportunidade de Escrever a história No Corinthians Que você não escreveu Quando você era profissional Com certeza Então eu já estou há um ano Lá no Master Super adaptado Super envolvido Lá com todo mundo E é o maior prazer do mundo Quando os caras me chamam Eu vou estar sempre à disposição E estou escrevendo Continuo escrevendo a minha história Eu falo que Eu brinco até na Varja Eu falo Independente de onde você esteja Dê o seu melhor Pra você continuar escrevendo A nossa vida Cada dia é uma página em branco Eu falo A minha caneta está cheia de tinta Então pode vir Tem muita coisa ainda pra escrever Tem muita tinta aí Nessa caneta Pra eu continuar escrevendo a história Até quando Deus quiser Quando Deus achar que já deu Leva a gente E está tudo certo Cara, fantástico Te desejo toda a sorte do mundo Aí na sua caminhada Toda pessoal Com o seu projeto Que é sensacional No Master Da hora Representa Eu vi que você fez Um golaço aí Na semana passada Isso, a hora que for pro ar Tem uns vídeos aí Qualquer coisa eu mando as imagens Só as imagens Manda que a gente coloca A gente monta tudo e coloca Monta mesmo Puta, até tinha falado pro Roger Que ia ficar mais ou menos Uma hora e vinte e tal Passamos Quase uma hora e cinco Entrou caneta E se der Vai mais três dias aqui Não, tem Tem muita coisa Tem bastante história A gente faz aí o episódio dois É isso aí Pô, cara Obrigado Agradeço o convite Desejo todo o sucesso do mundo Aí vocês estão iniciando Com o podcast aí E eu falo Não adianta você ir no lugar só Depois que os caras Já tem um milhão de seguidor Já tem Então assim Eu sempre que sou convidado E posso, né A agenda deixa Eu faço questão de estar presente Porque lá na frente Com certeza vocês vão lembrar De quem esteve aqui Com certeza E fazer parte da história Das pessoas É muito gratificante Cara, obrigado Obrigado pela presença Pelo papo Pelo tempo Que você disponibilizou Aqui pra gente Parabéns aí Por toda a carreira E por toda a vida Que tem aí E ainda terá Valeu Eu que agradeço aí Um abraço a todos os seguidores Um abraço pras crianças Tô indo lá pro GST agora Dar treino pra molecada E é isso Rapaziada Se inscreve no canal Corintiano Pode Dá o like Conversa de hoje Foi sensacional Foi maravilhosa E vai vir muito mais por aí Obrigado Obrigado, Rog Mano Sem palavras Valeu Tamo junto Deus abençoe Obrigado Valeu, rapaziada Até a próxima